E aí beleza família palestrina? Salve salve rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas novidades da academia de futebol do Palmeiras. Então quem é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? Então bora lá conferir as novidades do vídeo de hoje. Rapaziada, há poucos dias eu trouxe a informação aqui no canal que o Palmeiras está interessado em Leocena, meio campista do Goiás. O Atlético Mineiro também estaria interessado na contratação desse jogador e em uma entrevista, o técnico Ney Franco do Goiás confirmou que o Atlético Mineiro recuou nas tratativas e a notícia animou o técnico Vanderlei Luxemburgo sobre a possibilidade do Palmeiras contratar o meio campista. É isso mesmo, Leocena tem contrato com o Esmeraldino até o final do ano e o seu futuro no clube segue indefinido. Ele é o jogador do Goiás mais cobiçado no mercado. Com o seu contrato se encerrando no final do ano, a partir de julho ele já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Com isso, vários clubes entraram na disputa para contratá-lo. O Verdão e o Atlético Mineiro foram dois times que procuraram os representantes do atleta para tentarem chegar a um acordo nesta janela de transferências. O grande empencilho é que a diretoria do Esmeraldino faz jogo duro e não está interessada em liberá-lo, mesmo que o Meia possa assinar um pré-contrato com outra equipe. Em uma entrevista para o jornalista Alexandre Pretzel, o treinador do Goiás, Ney Franco, confirmou o interesse do Alviverde em contratar o jovem de apenas 24 anos. Leocena gostaria de jogar em um grande centro de futebol brasileiro, mas não deseja sair pelas portas do fundo do clube goiano. O jogador tem muita gratidão pelo Esmeraldino e deixa o seu futuro nas mãos dos seus empresários. Os representantes do meio campista aguardam uma melhor proposta para avançar em uma renovação. Se isso não acontecer, o Palmeiras surge como uma forte possibilidade de contratação. O técnico Vanderlei Luxemburgo gosta do estilo de jogo do Meia e é grande entusiasta para uma possível contratação. O diretor de futebol do Alviverde, Anderson Barros, mantém contato com os agentes do jovem e as conversas podem ser intensificadas novamente nos próximos dias. E aí rapaziada, na sua opinião, Leocena seria um bom reforço para o Palmeiras? Vocês acham que jogaria fácil ou vocês acham que não, que ele chegaria como uma aposta? Já deixa aí nos comentários do vídeo qual é a opinião de vocês, beleza? Bom, rapaziada, já mudando de assunto, outra informação é que o Ibrahimovic não projeta a renovação com o Milan e a imprensa do México anima o Palmeiras com notícia nesta madrugada. É isso mesmo. O zagueiro Felipe Melo do Verdão já teria dado pontapé inicial em possível negociação ao entrar em contato com o sueco. O Palmeiras é uma das equipes que seguem sem entrar em campo nas últimas semanas por conta da pandemia do coronavírus. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não teve novas contratações, neste período sem partidas. Mas uma promessa ousada do zagueiro Felipe Melo agitou a torcida. O pitbull relatou que entrou em contato com o atacante sueco, convidando o atleta para jogar no Palmeiras. Apesar do clube não ter feito nenhuma proposta ao atacante europeu, uma notícia vinda do México animou a torcida do Verdão. Um site afirmou que o Mila, atual equipe de Ibrahimovic, não renovará o contrato do jogador. O vínculo com o clube italiano se encerra no próximo dia 30 de junho. O atleta conhecido por fazer golaços em sua carreira também já passou por Barcelona, Paris Saint-Germain, Internacional de Milão, Manchester United, entre outros clubes. Ibrahimovic tem 798 jogos oficiais em sua carreira por clubes e soma 478 gols marcados. Já com a camisa da seleção da Suécia, foram 116 partidas disputadas e 62 bolas na rede, tendo disputado duas Copas do Mundo. E aí rapaziada, vocês acreditam nas chances de Ibrahimovic vestir a camisa do Palmeiras? Vocês acham que ele ainda jogaria muito no Verdão? Já deixem nos comentários do vídeo a opinião de vocês também, beleza? Bom, continuando o vídeo, já outra informação rapaziada, é que o Palmeiras abaixou a pedida para sacramentar saída de medalhão do elenco e apenas aguarda a resposta de empresário. E o presidente Maurício Galiotti já tem o aval do técnico Wanderlei Luxemburgo para vender o jogador. É isso mesmo. A diretoria do Verdão segue firme e forte para conseguir fechar o elenco já pensando no retorno dos campeonatos e um meia atacante pode ter finalmente a sua saída confirmada do clube. Monitorando a situação para o retorno dos campeonatos e diferente de outros times brasileiros, vem conseguindo receber de forma integral o pagamento dos patrocinadores. A Crefisa, principal parceira do Verdão, continua pagando normalmente apesar de toda a crise que começa a se instalar no Brasil. Internamente, a diretoria Alviverde segue trabalhando pensando na montagem do elenco e um jogador voltou a pauta para ser finalmente negociado. Trata-se do meia atacante, Alejandro Guerra. O colombiano não deu certo no Verdão e está totalmente fora dos planos do técnico Wanderlei Luxemburgo, que já autorizou a sua saída nesta temporada. O atleta teve uma passagem sem muito brilho por empréstimo no Bahia. O diário Lance noticiou nesta quarta-feira, dia 22, que o jogador já não entra em campo há mais de 150 dias. Ele ainda segue treinando durante a quarentena para tentar manter a forma e aguarda alguma definição sobre o seu futuro. Ainda de acordo com a reportagem, por conta da Covid-19, as negociações no futebol podem mudar em relação aos valores econômicos, já que muitos times terão menos poder de investimento. É nesse cenário que o Palmeiras já acena com a possibilidade de liberar guerra, exigindo um valor menor do que foi pedido inicialmente. No começo deste ano, o Palmeiras gostaria de receber algo em torno de 10 milhões, mas como o atleta tem contrato apenas até dezembro de 2020, o Alviverde pretende liberá-lo por cifras menores e aguarda alguma sinalização de seus empresários. Outra situação não descartada é uma eventual troca de jogadores envolvendo o colombiano. O problema é que essa possibilidade não agrada os representantes do meio atacante, que temem pela desvalorização do jogador. Há um otimismo nos bastidores Alviverdes de que finalmente o medalhão possa desvincular de forma definitiva do clube, sem deixar grandes prejuízos. E aí rapaziada, na sua opinião, guerra foi uma grande decepção? Vocês acham que sim, que ele enganou muito, ou vocês acham que não, que ele ainda deveria ter mais chances? Já deixem aí nos comentários do vídeo também qual é a opinião de vocês, beleza? Bom palestrinos, então eu já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas informações da Academia de Futebol do Palmeiras, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, valeu? Então quem ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações, porque assim vocês poderão ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alviverdes. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as notícias do palestra para vocês. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!